Feliz 86, Ano Internacional da Paz. 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 Acabou de acreditar e venceu agora há pouco aqui na Avenida Paulista em São Paulo, a 61ª São Silvestre. Brasil, é preciso ter raça, é preciso ter força sempre. É preciso ser otimista sempre. Vamos juntos e ver 86 e ajudar a construir um Brasil melhor. Feliz 1986. Verão é sol. Verão é sol. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.